Oportunidades de bons empregos, educação de qualidade, moradia decente, saúde funcionando. Essa é a principal tarefa do presidente e vai ser a minha. Garantir para todos os brasileiros as condições para que construa sua vida com independência, com esperança. Serra sabe como fazer para o Brasil avançar. Veja algumas das suas propostas de governo. Educação, colocar duas professoras nas classes de primeira série, abrir um milhão de vagas no ensino técnico, criar o ProTec, o ProUni do Ensino Técnico. Saúde, retomar os mutirões, fazer 154 policlínicas com médicos especialistas. Segurança, implantar o Cadastro Nacional de Criminosos, criar o Ministério da Segurança. Também são compromissos de Serra, ampliar o Bolsa Família, recuperar as estradas federais e construir 400 quilômetros de metrô nas grandes capitais. Eu vou, com o Serra, eu vou.